Os golpes, usando nomes de bancos ou instituições financeiras, aumentaram 44%. Esses crimes acontecem graças a um descuido da vítima, normalmente traído pelos macetes da internet. De um lado, a procura por produtos online. Do outro, golpes financeiros. Eles crescem na mesma proporção. Uma pesquisa divulgada pelo Centro de Estudos Comportamentais revelou que os homens estão entre as principais vítimas. Elas representam 91%. Acaba que as histórias, elas são sempre as mesmas, só vai mudar, obviamente, o produto e o local. Então, elas entram, elas verificam um site que está a oferecer um produto, via de regra, com valor muito inferior àquele que é do mercado, para que isso chame a atenção e desperte na pessoa aquela vontade de realizar a compra. Esse especialista em e-commerce afirma que é seguro, sim, comprar pela internet. Mas é preciso estar atento aos detalhes. A lei do e-commerce de 2013, que ela aperfeiçoou a lei do consumidor, lei federal, ela coloca que a loja deve colocar o CNPJ, o endereço e o dado de contato no rodapé do site. Então, sempre é bom conferir se isso está lá. Se for uma loja fraude, nunca eles colocam o CNPJ lá embaixo. Outra dica é verificar o certificado de seguro digital do site, que tem o nome complicado, mas é bem simples. Nada mais é do que esse cadeadinho aqui, ó, que aparece no canto superior, bem ao lado do link. É só clicar e conferir a informação. Se ela for diferente dessa, desconfia, não finalize sua compra. É golpe. Utilize sempre um dispositivo conhecido para fazer as transações. O seu próprio celular ou computador. Prefira lojas conhecidas. Se está na dúvida, pesquise a reputação do site e desconfie de preços muito baixos do valor de mercado. Se mesmo assim cair em um golpe... Assim que uma pessoa se ver como vítima de um estelionato, é muito importante que ela registre um boletim de ocorrência para que a gente possa, então, tomar as providências e iniciar as investigações. Imagens ao vivo de Cascavel, aqui no oeste do estado. Alguns corajosos no ecoparque Santa Cruz, enfrentando a temperatura...